Bom, e a polícia faz buscas para prender o jogador de futebol, Carlinhos, que invadiu a casa da ex. Matou o novo namorado e ainda abusou sexualmente da ex. Após cometer os crimes, o lateral esquerdo fugiu. Carlos, Guilherme e Érica viveram juntos por quase 10 anos. Tinha um relacionamento conturbado, marcado por idas e vindas. Segundo ela, atualmente os dois estavam separados. Esse era, inclusive, o fim de semana dele ficar com as filhas pequenas. De acordo com a própria vítima, a Érica, ela estava na residência dela, subindo aquelas escadas ali, a residência fica lá em cima. Ela estava com o David, os dois deitados na cama, dormindo, quando então os dois foram surpreendidos. No caso, Carlos, Guilherme, chegou ao local e ela não sabe como, se ele tinha uma chave reserva e conseguiu abrir então aqui o cadeado, que está intacto. De acordo com elas, Carlos, Guilherme e Érica ainda estavam juntos e a fúria dele foi motivada por uma suposta traição. A questão é que o próprio jogador de futebol e autor do crime não sustenta tal versão. A vítima fatal, David, era motoboy. Ele deixou um filho de um ano e oito meses. Carlos era agenciado por um empresário conhecido por revelar grandes nomes do futebol. Carlos Guilherme já teve passagem em alguns times, entre eles, Boa Esporte, Pouso Alegre, Grêmio Barueri, Primavera e Esporte Clube São Bernardo. Ele é procurado nesse momento.